Olá pessoas, bem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anne e hoje a gente está aqui para falar de planner. E o planner da vez é o planner da Sageria, que é uma papelaria vintage de São Paulo. Assim, maravilhosa, sou apaixonada pela estética da Sageria. E é a primeira vez que aparece por aqui, então a gente vai fazer o tour por todos os detalhes do planner. E no final, vou dar minhas considerações finais de para quem eu acho que vai funcionar esse modelo de planner. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de planner, caderno, caneta, adesivos, você está no lugar certo. Tem mais um modelo de planner vindo por aí, está vindo bullet journal, vision board, diário de leitura, tem muita coisa legal vindo aí. Antes de 2024, espero eu. Então vou adorar ter vocês aqui no canal comigo, então se inscreve, ativa as notificações e também deixa o like, é muito importante para a gente poder espalhar a palavra da papelaria para mais pessoas. E agora sim, bora começar. Então vamos começar com o planner da Sageria, que vocês podem ver que ele é tipo o Moleskine, capa dura, com detalhe em hot stamping dourado. A coisa mais linda, são duas opções de capa e eu já tenho outra opção de capa aqui, mas já eu mostro para vocês mais detalhes. Esse aqui é o journal, mais a segunda opção de capa do planner, essa aqui que tem tipo uma roupa bonde belíssima. Aqui atrás ele é mais simplesinho assim, mas também tem um detalhe em dourado, aqui está escrito planner. Gente, imagina aqui na estante que coisa mais linda, escrito planner assim, aí eu adorei. E aí ele tem fitinha marca página também. Alguns detalhes técnicos, ele tem papel pólen de 80 de gramatura, tá? Sei que vocês gostam de saber disso, então vamos às páginas internas. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Aqui tem escrito ex libres, né, que para quem gosta muito de ler, é o que está escrito pertenciar na biblioteca, eu acho que é isso. E aí tem nome e contato, escrito Sageria. Essas páginas têm um toque um pouquinho diferente, meio carinho de revista. Aqui tem uma mensagenzinha, se vocês quiserem pausar o vídeo aí para poder ler. E aqui vem o índice, vocês vão ver que esse planner é muito carinha de bullet journal. E aí eu adorei esse detalhe, vocês sabem que eu uso bullet journal, amo. Então eu achei muito legal eles colocarem essa parte do índice. E aqui começamos com a visão anual. A visão anual está bem grandona, assim, são quatro meses a cada duas páginas, né? E eu achei bem legal. E aqui vocês vão ver que por todo o planner, no começo, tem alguns boxeszinhos para ensinar vocês mesmo a como usar esse tipo de planner. Então aqui, por exemplo, você vai colocar tudo que é futuro, né? Aniversário, férias, eventos e tal, tudo que está por vir. Então a gente tem mais quatro meses e finaliza aqui. Aí a gente tem visão financeira anual. E aqui tem entrada, saída, emergência e guardado. Aqui embaixo tem total gasto e total guardado. É legal ter visão financeira anual para você ver realmente ali como foi o seu ano e avaliar com mais cuidado, né? Essa aqui é uma ferramenta que eu acho que todos os planners deveriam ter, se você gosta dessa parte financeira aqui no planner. E é uma ferramenta bem útil, né? De novo, tem aqui explicando como usar. Próximo, a gente vai ter o mood board. Eu vou ler aqui, tá? Sinta-se livre para usar como preferir. Nossa sugestão é que crie um quadro visual e inspiracional para o ano vindouro. É muito chique a forma como ela fala também. E aí essa página de mood board eu gosto bastante de fazer também. Gente, os detalhes, vocês podem ver que é tudo pontilhado. Por isso que eu falei que ele tem muita cara de bullet journal. Todas as páginas são pontilhadas e aí os desenhos e tudo mais vêm em cima desse pontilhado. E aí a página, a numeração da página está bem aqui em cima, bem discretozinho. Eu quase não percebi. Eu fiquei procurando, mas está bem aqui no cantinho. Próxima página é a rotina ideal. Então tem espaço para você colocar o horário e qual atividade. E melhores livros do ano. Gente, olha que página legal para você preencher ali com os livros que você mais gostou, colorir e tal. Eu achei bem legal também, muito inspirado nas páginas que a gente faz do bullet journal. Próximo. E aí a gente começa assim, de fato, o planner. E aqui tem uma frase, a arte existe porque a vida não basta. E essa frase me representa, eu gosto demais. E começamos o mês. Aí aqui no planejamento mensal a gente tem lista de afazeres, compromissos, motivos de gratidão e hábitos. E de novo aqui um espacinho te explicando como usar essa página. Janeiro, e aí essa página também de divisória, o legal é que ela tem uma textura diferente, parece revista. Eu achei bem chique. Tudo nesse verde, vintage. Nossa, sério, o design desse planner é muito legal. E aqui a gente vai para o mês em si. Eu não sei se eu comentei antes, mas é um planner datado, tá? Então ele já vai ter ali tudo bonitinho, com os dias certinho para você, só abrir e preencher. Não precisa ficar aí descobrindo que dia que é do mês para você preencher. Não. Ele já vem datadinho para vocês. E aí achei o espaço até que legal, achei um pouco pequeno, comparado aos outros planners. Mas ali você pode usar também algum adesivinho de ícone e tal. E às vezes não é uma coisa que você vai usar muito, eu pelo menos não uso muito planejamento mensal. E como ele é datado, você já pode escrever o que você precisa fazer direto na semana. Aqui tem uma parte de anotações e a gente segue para a visão financeira mensal. E aqui é um pouco diferente das visões financeiras que eu vi nos outros planners, mas tem tudo explicadinho aqui também. Então a gente tem nome do item, detalhe, quantia e um xizinho, se você dividiu e tal. E aqui tem total gasto, emergência, total guardado e a melhorar. Próximo, aí a gente começa assim, de fato, a semana. E ela é no layout na horizontal, com sábado e domingo dividido. E de novo, pontilhadinho, como se fosse um bullet journal. Eu achei muito legal esse detalhezinho. Deixa a gente bem livre, bem minimalista. Dá para decorar se você gosta e colocar bastante detalhezinho mesmo. Não é aquela página super decorada e tem bastante espaço. Eu achei bem legal a divisão aqui dos espaços da semana. Aqui em cima a gente vai ter um Habit Tracker, dois só. E aí se você quiser fazer mais anotações, lá no final tem mais páginas para você poder fazer isso. A gente passa por todas as semanas. Aqui a gente tem mais uma frase, que vem em todos os meses, tem mais uma frase. Essa aqui é, quero viver como um narniano, mesmo que narnia não exista. Tem muita referência literária, eu acho bem legal. E anotações mensais. Aqui vou ler também que está bem legal. Quando a saúde mental não estiver das melhores, desabafe aqui seus sentimentos e aspirações. Mas lembre-se de recarregar a bateria, com coisas que te fazem bem. Crie padrões saudáveis de pensamento. Você é incrível e sua jornada terá altos e baixos. Tome as redes protagonista. Achei muito legal esse detalhezinho. E aí tem espaço para as anotações mensais. E aqui de novo você pode fazer livro do jeito que você quiser. Listas, memórias, é igual ela falou, é colocar seus pensamentos. É que é livro para você fazer o que você quiser. Novo mês à vista. De novo uma página maravilhosa. Que também você pode fazer colagem aqui em cima, por que não? E aí começamos o próximo mês. E aqui, igual eu falei para vocês, todo mês tem uma frase diferente. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E assim todos os meses. Ah, uma detalhe que eu não tinha reparado aqui, vocês podem ver. Que o mês começa na sexta. E aí tem um espaço bem maior aqui. Para poder preencher a página toda. Eu não tinha visto isso na hora que eu estava fazendo. Fazendo aqui o roteiro do vídeo. E achei bem legal como ela fez essa divisão aqui dos meses. Deixa eu passar para o próximo para a gente ver como é que vai ser. E aí o mês começa na segunda, normal. Maio. Fiquei curiosa para ver como é que foi a divisão dos outros meses. Olha aqui. Quarta-feira bem grandona para poder preencher toda a página. Legal. Essa forma como ela usou para poder fazer isso, né? Porque às vezes a semana não começa certinho na segunda-feira. Então tem que fazer aquele esqueminha. Geralmente o pessoal gosta de colocar toda semana junta. Então não gosta de dividir, né? Como foi esse caso aqui. Mas no dela, ela preferiu colocar todo mês dentro daquele mês. Não separar a semana em si. Fez sentido o que eu falei? Espero que sim. Um detalhezinho que eu falei também. Tem marca página, né? Uma fitinha marca página. Que é bem importante. Nesse tipo de planner e brochura. Não dá para colocar divisória, né? Aba divisória. Então isso aqui é bem importante. Você até pode colocar ali. Fazer a sua própria. E colocar aqui. Mas um jeito mais prático de você se achar. São essas fitinhas. E aí vamos para o final. Novo ano à vista. E anotações. Aqui são 19 páginas pontilhadas. Livres para você poder fazer as suas anotações. De novo, todas numeradas. Para você poder usar o índice. Bem, bullet journal. Amei esse detalhezinho. Aqui de novo. E aí, aqui nas anotações. Tem até espaço embaixo. Se você quiser colocar aqui no índice. Alguma coisa que você colocou nas suas anotações. Então, o planner foi basicamente isso. E aí eu queria mostrar para vocês. O detalhe também do journal. E olha que lindo, gente. Como é que eles ficam juntos. Isso aqui na estante. Fala sério. Todos os meses. Eu achei maravilhoso. E aí o journal é pontilhado. Aqui no mesmo estilo do planner. Aqui ele veio com marca páginas. Que vieram junto. E aqui tem a leitura do mundo. Precede a leitura da palavra. Que é a mesma frase que estava no planner. Sonhar é acordar-se para dentro. Bem bonito também. Os marca páginas. E esse aqui é o journal pontilhado. Também do papel pólen de 80 de gramatura. E ele é um pouquinho mais fininho, né? Que o planner vocês perceberam. Mas ele faz um conjuntinho perfeito. Às vezes tem alguma anotação. Que você quer complementar ali do planner. Então eles fazem um conjuntinho maravilhoso. E vamos às minhas considerações finais. Então vamos lá. O planner da sergeria é perfeito para aquela pessoa que está ali no limbo de planner bullet journal. Ou que já começou a usar bullet journal. Não deu certo e foi para o planner. Porque igual eu falei para vocês. Tem bastante página pontilhada. Para poder criar ali bastante. E ainda é minimalista para poder decorar do jeito que a gente quer. Ou aquela pessoa que está no planner e quer ir para o bullet journal. Mas ainda não tem tempo de fazer. Enfim, decorar todas as páginas. Vocês sabem que leva ali um tempo. Então é para aquela pessoa que está no intermédio. Para quem é uma vintage, claro. Porque, meu Deus, uma referência de papelaria vintage. Gosto demais. Para quem está buscando um planner datado. Então leve em consideração esses detalhes. É um planner que não tem uma quantidade absurda de ferramentas. Mas tem ali um detalhezinho ou outro. E se você quiser colocar as ferramentas. Tem espaço para isso. Principalmente no final. Gostei que ele não é muito padrão. Ele é diferente dos outros planners que a gente acompanha por aqui. Então gostei. Gosto demais de ser brochura. Eu acho que é um detalhe que para mim é importante. Eu gosto dessa página inteirinha ali. Gosto desse formato brochura mesmo. E se for algo interessante para você, considere esse planner. E aqui eu queria fazer um adendo. Porque eu sei que vocês vão comentar. Porque já estão comentando em outros vídeos. Sobre gramatura de folha. Ai, porque 90 de gramatura é muito pouco. Ai, meu planner tem que ter 120. Ai, esse planner não dá certo para mim por causa da folha. Gente, vai ser muito difícil vocês acharem um planner que tem todas as características que você quer. E ainda ter a folha mais grossinha. Não são todos os planners que tem a folha mais grossa. E às vezes você gosta muito de um planner. Ele bate todas as características. Tudo que você precisa, mas a folha é mais fininha. Então é muito mais fácil você trocar as canetas que você está usando para poder se adaptar à folha do planner. Do que você pagar muito mais caro num planner por causa das folhas. E às vezes não vai ser o ideal para você. Às vezes você está levando 2kg de papel, de caderno, planner por aí na bolsa. Só porque a folha é mais grossa. Então assim, às vezes seria mais interessante vocês trocarem as canetas que vocês estão usando. Do que trocar a folha do planner. Essa é só uma dica para vocês. Às vezes é algo indispensável para você. Te incomoda demais uma sombrinha e tal. Então assim, avalie mesmo se é algo indispensável para você. Ou se dá para você fazer essa adaptação. Se vocês quiserem vídeo aqui no canal testando modelos aí de caneta que funcionam. Tanto papel pólen 80, 90 ou papel offset 90 de gramatura também. Comentem aqui que eu posso fazer esse vídeo mais detalhadinho, minucioso para vocês também. Mas só para vocês realmente pararem para avaliar se é algo imprescindível na escolha do planner. Às vezes é mais interessante você priorizar o conteúdo do que a folha do papel em si. Até a sua estética, sei lá. Às vezes o planner combina muito com você. Mas aí tem a folha 90 que você fala assim. Putz, eu queria que tivesse a folha 120. Estou dando exemplos, tá? Então de novo, vejam se há algo imprescindível para você. Sim ou não. E faça aquele método das eliminações. A imprescindível para mim foi a 120, tá? Então dentro de todas as opções, quais tem esse tipo de folha. E eu estou falando isso porque no ano passado, eu fiz uma lista super completa de planners para colocar dentro do Clube Papelaria News. Então eu analisei ali mais ou menos 70 modelos de planner, né? De marcas diferentes ali tinham mais. Tinha uma marca que tinha lançado dois ou três. Mas no geral foram 70 modelos. E dentre esses 70 modelos, 20 só tinham folha acima de 90 de gramatura. Então ali vai reduzindo bastante as opções de vocês. Então fiquem com isso em mente. Espero que vocês tenham gostado dessa review do planner da estageria. Tenham gostado aí de conhecer essa marca se você ainda não conhecia. Espero ter ajudado você na escolha do seu planner. Fiquem ligados que ainda vai ter mais planner por aqui. Acompanhe a gente também lá no Instagram que tem muito mais conteúdo sobre papelaria por lá também. E aqui no cantinho vou deixar uma playlist com outras planners 2004 que eu já falei aqui pra vocês no canal. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!